Música Pode deixar professor, eu vou falar pra eles Música Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje no Magia e Bruxaria E vou mostrar um pouco de tudo pra vocês E hoje o nosso objetivo É prender o Dukan Um feiticeiro das trevas Bora lá? Vem com a gente Música Bem-vindos bruxos e bruxas ao Magia e Bruxaria O seu restaurante mágico Venho aqui comunicar que você é aqui dentro do nosso espaço É muito bem-vindo E você tem Duas horas mágicas Para aproveitar todas as suas atividades E entretenimento aqui no nosso castelo Agora eu tô aqui na biblioteca Na mesa do professor Moudini Acompanha aí Acompanha aí, porque é demais Vem pro Magia e Bruxaria Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Bom dia bruxos e bruxas Bom dia bruxos e bruxas E eu tô aqui com o professor Sebastião E eu tô aqui agora com o professor Sebastião E eu tô aqui com o professor Luchos que dá a aula de poções Oi professor, tudo bem? Estou ótimo, tudo bem e você por aí? Muito ótimo Professor, fala um pouquinho pra gente da poção que o senhor tá ensinando hoje Ah sim, hoje eu estou ensinando uma poção Que o nome dela é a poção da energia e força vital Que a ideia da poção é o seguinte Caso, um exemplo Você tem alguma atividade que você acha que é impossível de ser realizada Tipo uma tarefa que exerce energia, força Essa poção te ajuda a suprir as tais necessidades que você precisa Então o intuito dela é ajudar E fala um pouquinho pra gente sobre a sua aula Então a minha aula, ela é bastante explicativa Nós conseguimos ensinar bastante o preparo dos materiais que nós utilizamos As poções Mas também temos uma conversa E algumas, respondem algumas questões Então é mais ou menos o intuito da poção e a aula é essa Então é isso aí pessoal Já sabe, vem fazer a sua poção aqui com o professor Luchos Vem E agora o Elfo Judas trouxe pra gente os drinks coloridos de cada casa Com e sem álcool, né? É isso aí galera Vem pro Magia e Bruxaria Vem E como não pode faltar uma sobremesa O Elfo Jura e a Elfa Tati trouxeram pra gente a famosa rosquinha açucarada dos elfos Olha que demais Professores, preparem as varinhas Todos os bruxos, preparem as varinhas Abundem para o céu do castelo E no 3, brilhos de neves Todos juntos, vamos lá Então, professores, isso tem que funcionar Vamos lá, vamos lá Me ajudem 1, 2, 3 Brilhos de neves Eu tô aqui agora com o professor de criaturas espectrais Jeremias Pompeu Prazer Jeremias Muito prazer, sejam muito bem-vindos ao nosso castelo Professor, fala um pouquinho pra gente sobre a sua aula Bom, na minha aula nós aprendemos um pouquinho sobre fantasmas e bicho-papão E aqui no nosso castelo nós temos um pequeno bicho-papão preso dentro deste guarda-roupa Mas que está bem preso E fazemos um pequeno amuleto contra esses seres também É isso aí galera, acompanha aí e vem com a gente Pessoal, eu já rodei todo o castelo do Magia e Bruxaria E agora eu tô aqui com a Mary e com o professor Rodine Vou falar agora aqui primeiro com a Mary, né Que ela tá animada aqui Mary, fala pra gente, você comeu bastante doce hoje? Ai, eu comi muitos docinhos e trago mais docinhos pra mim Tenho mais condidinho Olha, de acordo com o professor Rodine, eu não posso dar doce pra você, Mary Vamos deixar pra próxima, né? Melhor, né? É verdade A Mary, ela gosta muito de doce, sabe? E ela é uma gnoma bem travessa, viu? Ela é viciada em açúcar E o professor Rodine agora vai entregar a minha carta, né professor? É verdade, afinal o senhor já participou de todas as aulas O senhor também está muito elegante aqui no nosso castelo Chegou o momento de você receber a sua carta mágica, não é? Então vamos lá Pelo que as corujas me contaram, o senhor é o senhor Igor, não é? Igor, né? Então o professor vai escrever aqui a sua cartinha E isso prova que agora você é um bruxo de verdade Aqui está a sua cartinha, gostou? Eu adorei, muito obrigado professor Rodine Espero que vocês tenham gostado do Magia e Bruxaria Vem visitar E não se esquece de dar o like no vídeo Se inscreve no canal E tchau, vem! E tchau, vem!